Muito boa tarde, estamos chegando para mais uma Hora do Povo aqui pela tela da sua TV. Gostou da gravata? É porque eu esqueci a gente, peguei um emprestado ali, não sei, né? Você que tá ligado conosco, um grande abraço, obrigado a partir de agora a informação pra você. Eita, rapaz, que coisa boa. Muito obrigado pelo seu carinho nesta já terça-feira, né meu filho? Terça-feira, dia 5 do mês de novembro do ano de 2019. É verdade, você que tá ligado conosco, um grande abraço, obrigado pelo seu carinho. E você vai acompanhar no programa de hoje, que tá só começando, presta atenção. Bandidos fazem reféns duas pessoas em assalto à joalheria em São Luís. Foram momentos de tensão, viu? Ações de prevenção contra vírus da raiva são intensificadas em Caxias. O prefeito Fábio Gentil é o primeiro a visitar o povoado Água Sumida, no 2º Distrito de Caxias. Incrível como tem lugar que nunca tinha recebido um prefeito na vida, né? E esse não é o primeiro lugar que o Fábio vai também, não sabia? Teve lugares aí que nunca tinha ido o prefeito, ele já foi também. Sessão da Câmara à Prova, o Dia Municipal da Menina em Caxias. Magia do Supercirco, Encanta Caxienses. E também as matérias de Cida Rodrigues, que tá no berço hoje, sabia? Cida tá aniversariando, já dei aniversário, já dei feliz aniversário pra ela, ainda há pouco. No grupo, já dei um abraço também, logo cedo pela manhã. É, e você que tá ligado conosco, um grande abraço. Estamos chegando com informação. Traz aí a mesa do programa. A Hora do Povo, a Hora do Povo, a Hora do Povo. Ai, que já vai começar. Toda a família tá ligado na TV, chama o povo pra ver que tá entrou no ar. A Hora do Povo, a Hora do Povo, a Hora do Povo. Já está no ar. Quero começar o programa abraçando meus colegas do curso de História da Universidade Estadual do Maranhão, do Grupo Histórias de Caxias. Hoje acontece mais um seminário Memórias de História aqui na nossa universidade. Eu tive a honra e a alegria de ter mais uma de minhas pesquisas aprovadas pra ser apresentadas. Então, a todos nós, meus colegas pesquisadores, um grande abraço. É realmente, assim, sempre uma satisfação a gente se reencontrar nesse seminário que acontece uma vez por ano e que reúne os trabalhos dos nossos colegas que sempre também vão para as páginas dos livros que são publicados por nosso grupo de História. Um grande abraço aos nossos colegas. A você que tá ligado conosco, muito obrigado pelo carinho, tá? E nós temos aqui do meio informação, viu? É verdade. Vamos lá? É, pois pronto. Não é isso? Isso. Tá todo mundo olhando pra lá. Não tão olhando pra mim, não. Né? Ah, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Deu certo. Porque tava enrolado bem, não foi? Mas desenrolou? Isso. Pois é. Olha, presta atenção que tem informação. Um homem identificado como Cleiton Pinto Vasconcelos. Fez duas pessoas refeis durante um assalto a uma joalheria na tarde de ontem. É, numa joalheria localizada em um prédio comercial na Rua da Paz, no centro de São Luís. Durante a ação, uma pessoa foi baleada. Vamos acompanhar a reportagem completa desses momentos de tensão e terror, vivenciados em pleno centro da capital do estado de São Luís. Solta que eu quero ver. Vai lá. Depois dos tiros, o tumulto começou. Segundo informações da polícia, um casal entrou nesse edifício na Rua da Paz e foi direto para o espaço onde se compra ouro para fazer alianças e anéis de formatura. Lá, o casal anunciou o assalto. O seu José, que trabalha bem na frente, contou o que viu. O que aconteceu foi um casal, né? Um casal de assaltantes chegaram, como não queria nada, como se fosse cliente, se passaram como cliente. Eu acho que quando o rapaz lá destravou a porta, porque lá é na trava, aí ele anunciou o assalto, mas deu tempo só da mulher correr. Aí foi a hora que os guardas chegaram e aconteceu um tiroteio. Foi baleado, foi baleado. O irmão, o evangélico. Não, ele era evangélico, o irmão, porque também isso é evangélico. O dono da loja acabou sendo liberado pelo criminoso depois que passou mal. Foi atendido pela equipe do SAMU. A esposa do criminoso fugiu e no local ficou como refém a esposa do dono da loja, junto com o assaltante. Depois de mais de meia hora negociando com a polícia, o criminoso, identificado como Cleiton, se entregou. Depois do fato ocorrido, ele adentrou a um recinto lá no ambiente confinado. Fizemos a verbalização, como de praxe. Tentamos manter calmo, tanto ele quanto a refém. E após ele solicitou que o advogado dele estivesse presente, juntamente com a imprensa. E logo depois ele se entregou sem reagir. Primeiramente duas pessoas, um casal. Ele liberou primeiramente os donos. Primeiro ele liberou o cidadão lá e ficou só com a esposa dele lá como refém. Mas foi feito contato, foi feito um diálogo. Nós explicamos pra ele que a gente estava lá para garantir a integridade física dela e dele, bem como ele saiu aí sem nenhum tipo de lesão. E ele entendeu e compreendeu que seria o melhor, tanto pra ele quanto pra refém, quanto pra todo mundo. Não é, mas ela nos ajudou muito. Tanto é que ela sempre tentava acalmá-lo, dizer que estava tudo bem. E a gente também conversando com ele, explicando que a gente estava ali pra ajudar. A investigação será feita para saber se tinham outros envolvidos. A delegacia, para a identificação imediata dos seus compassos. Apuração rigorosa e radical. Parabenizar muito os nossos colegas que participaram da coordenação aqui dos trabalhos. É uma ação firme para a contenção deles, captura e autuação em flagrante de delito. E identificação dos compassos. Essa é a ordem imediata para prender ainda hoje os que estavam com ele nessa ação criminosa. Com a resposta maior do Estado. Então, é uma ação criminosa com a pronta resposta, prisão, identificação e busca dos outros autores deste crime. Então, a resposta imediata. Parabeniza a equipe policial pela ação de controle e prisão do autor. O que é que a polícia sabe a respeito desse aí? Quantas pessoas, quantos acusados? Três, três, dois em fuga e esse agora que foi preso. Com a prisão dele, nós vamos partir, como eu já disse, para a identificação imediata dos compassos. Nós temos informações que inclusive uma mulher estaria envolvida nessa ação. Nós vamos verificar agora exatamente a delegacia, para onde ele está sendo levado. A atuação em flagrante de delito e o interrogatório. E essas perguntas serão feitas para definir os outros autores ou autora, os compassos todos deste crime. Depois dos tiros... Olha, esse que falou por último aí é o secretário de segurança do Estado, o Dr. Gerson Portela, que parabenizou o trabalho da equipe e realmente merece nosso aplauso, nosso reconhecimento. Esse é um momento realmente de tensão, onde essas pessoas que trabalham honestamente com ouro, ou livres, né, junto, com aliança, com isso e tal. Os caras botaram o olho no pessoal, cara, e chegou lá botando o terror. O homem passou mal, ficou só a mulher e eles mantiveram como refém e criou todas as... Tendo a balear uma pessoa, certo? Está aí toda a situação controlada a tempo e acontento pela polícia. Realmente foi uma maravilha. Parabéns. Olha, você que está ligado conosco, um abraço, eu quero parabenizar aqui também a Cici lá do mutirão que está aniversariando hoje. Olha a telespectadora nossa, me acompanha em toda a TV que eu estou. Alô, Cici, um abraço para você, muita paz, guarda um pedaço de bolo para mim aqui, eu vou comer um pedaço de bolo, viu? É, vou comer um pedaço de bolo. Vem cá, Titela. Vamos falar aqui do número do telefone para que as pessoas possam entrar em contato? A Titela estava ajeitando aqui o cocô dela, deu trabalho demais para ajeitar esse cocô dela hoje. Vem cá, minha filha. Exatamente. Deu muito trabalho para você ajeitar esse cocô, eu já falei para você, não desfaça seu cocô mais, convidado? Tá. Não desfaça seu cocô. Estava ajeitando meus detalhes. Um cocô muito difícil. Daqui a pouco a gente vai mandar alô para todo mundo, né? Vamos ainda, botei ainda duas chuchinhas, que é para ficar mais bonito. Eu ainda fazia a meta. E o que estava dando trabalho aí que eu não entendi? É para ficar assim, com esse detalhe assim. Estava passando, era o Nelcid? O que era aquilo que você estava passando? Era, para poder ficar mais bonitinho. Mas Nelcid... Com um pouquinho daquela... Como é o nome daquele negócio amarelo? Eu esqueci o nome. Puxa, Maria. Passa a cola na cabeça. É, o portezinho assim amarelo também é vermelho, porque eu esqueci o nome. Por que você não passa as leis de mamona logo? Fica limpo, fica liso e não encosta nenhum piolho. É. Os piolho que encostaram morrem de diarreia tudinho. Morre. Tomara. Arlêndia, só dá uma diarreia e morre. Ela é uma pastinha amarela agora. Eu vou lembrar o nome. É uma pasta de dente. Está aqui, ó. 981561417. Daqui a pouco nós vamos dar uns alores para vocês. Cadê aquela gongada que nunca chegou? Já, já. A gente vai... Está aniversariando hoje. Ela está tomando... Está no besto. Está no besto. Está tomando uma. É, já mandei aniversário pelo grupo. Já dei um abraço dela de manhã cedo no rádio ali, que ela chega. A gente faz uma pergunta no rádio ali e eu já recebi logo cedo, eu esperava o café. Pois é, mas com pouco ela tem que chegar. Pronto. Abracei também a Sissi, que está aniversariando hoje lá no mutirão. Um abraço. E daqui a pouco a gente volta com alô e com fotos, tá bom? E com fotos. Tá bom. Pense no negócio lá do azeite de mamona, viu? Doutor Aurelio, bom dia, doutor Aurelio. Como é que está o senhor, doutor Aurelio? Tudo bem? Sim, senhor, viu? Olha, eu quero mandar um abraço especial para meu amigo, meu irmão, Beto Ferreira. O Beto deu um susto danado para a gente ontem. Não é para ele morrer agora, não sei se ele está pagando funerário ainda ou se está no plano da mãe dele. Eu estou no plano da mamãe e no plano da minha sogra. Se eu morrer, vai chegar as funerárias lá em casa empurrando, querendo botar o caixão, tá entendendo? Então, e aí meu amigo Beto Ferreira, eu estive hoje visitando ele. E ele me contou todo o ocorrido e eu fiquei impressionado. Dá um filme, viu? O homem nasceu de novo. Quem fez o último parto agora foi o corpo de bombeiros. É. Pelo amor de Deus. Beto, meu irmão, muita paz para você, uma boa recuperação. Juízo! É verdade. Juízo. Isso mesmo, viu? Você está bagunçando aí, né? Não. É, sim. Tá bom. A você que está ligado conosco, um grande abraço. Preste atenção que a gente tem agora um mexer, não tem? Tem da Canadá Veículo. Deixa eu falar para você que a Canadá Veículo tem sempre as melhores condições e você realiza o sonho do seu carro. E não é qualquer um carro, não. Estou falando de Chevrolet. Solta o VT. Vai lá. Aplausos. Deixa eu falar aqui com a Tassiana Cardoso. Vem cá, Tassiana, por favor. A Tassiana, ela faz parte do grupo Crespos e Cacheadas. Crespos e Cacheadas. Inclusive, ela veio Crespos e Cacheadas. Crespos e Cacheadas sempre, hein? Sempre. Sim. Conta para a gente. Logo, você veio para falar do aniversário do grupo, mas de repente tem alguém que não sabe que esse grupo existe. Que grupo é esse? Por que ele foi fundado em Caxias? O grupo Crespos e Cacheadas foi fundado há quatro anos, agora no dia 12, ele faz quatro anos. É um grupo de militância do movimento Crespos e Cacheadas, onde meninas e meninos participam discutindo questões de empoderamento, questão de gênero, entre outras questões dentro do movimento negro. Mas não abraçamos só pessoas negróis, de traços negróis. Nós abraçamos toda a sociedade caxiense que queira estar nessa luta, que é uma luta tão importante, já que a gente sabe que a nossa sociedade, estruturalmente, sofre por um processo de racismo. E muitas vezes isso afeta o ser humano ainda na infância. E aí ele cresce com alguns problemas porque acha que muitas vezes é excluído. E a gente sabe que, na maioria das vezes, o negro é muito excluído de certas situações. Principalmente se é um jovem negro que vem de área periférica ou aquele jovem negro que não consegue galgar espaços na sociedade, que é o que acontece com a maioria de nós. E nós estamos aí para dar essa força e para dizer o movimento aqui em Caxias, essa luta contra o racismo é atuante. Nós precisamos juntar forças, unir forças e o movimento agora, no dia 16 e 17 de novembro, vai fazer uma reflexão sobre racismo, gênero e negritude. E aí a gente tem dois dias. O primeiro dia é só palestras no Memorial da Balaiada. No dia 16, no Memorial da Balaiada. Então o aniversário vai ser comemorado com uma programação especial. Sim, como todo ano. Isso a gente já faz há quatro anos. Está inclusive aqui, há um pouquinho, está aqui, portanto, o fly. Explica para a gente, como é que vai ser a programação? A programação está dividida em dois dias. O primeiro dia, dia 16, nós vamos ter uma roda de palestras, lá no Memorial da Balaiada. No segundo dia vai acontecer as oficinas de turbante, dança, entre outras atrações que a gente vai ter lá, que a gente ainda está finalizando, fechando ela com alguns parceiros, que será no Centro de Cultura, no hall do Centro de Cultura. Que legal. Está aí, portanto, lá vai ser aberto ao público. Aberto ao público. Nós convidamos toda a sociedade caxiense para participar desse momento. Quem quer participar do grupo? Como é que faz? Chega mais um Crespo e Caxiado ali, né? Isso, muito bem, Jefferson. Crespo e Caxiado. Vem cá. E essa roupa dele aqui é diferente. Explica para a gente que look é esse aí. Boa tarde, pessoal. Agradecer mais uma vez o espaço, é sempre um prazer estar por aqui e reforçar aqui o convite. Isso é um caftan, é um abata, é um... Repete, por favor. Caftan. Caftan. É. É africano? É africano. É uma das vestes características dos povos africanos. E nós, enquanto negros e negras filhos da diáspora, né? Que não somos oriundos do continente, mas que amamos e respeitamos a cultura dos povos, temos por obrigação, ou às vezes por estilo, ou até por identificação também, utilizar. Se você não gosta muito do estilo, né? Você pode usar sua roupinha jeans normal, mas assim, é sempre bom exaltar. Mas sempre aberto para agregar, né? Para agregar. É um figurino, não é um figurino, não é uma indumentária, é uma roupa normal, tá? Além disso, a gente utiliza também turbantes, pinturas no rosto e vários outros acessórios que incrementam a vestimenta da cultura dos povos africanos. Eu já tive a satisfação de pisar, de estar em solo africano, eu tenho vontade de ir em Angola ainda. É Angola. Não sei se você sabe, mas a maioria dos países africanos são socialistas. Sim, sim. Eles passaram por revolução socialista, inclusive um deles teve a participação direta do exército cubano. Eu sou formado em História aqui no Brasil, pós-graduado em História, e eu fui saber sobre História da África de maneira mais aprofundada estudando lá na Europa. É, eu lhe acompanho nas suas andanças de mestrado aí pelo mundo. Eu não sei porque tem coisas que, de repente, não são trabalhadas aqui, né? É, a gente tem um contexto educacional um pouco defasado, quando se trata da história, política do povo africano. Com certeza. Até falei isso com os meus alunos e outro dia em uma outra emissora, sobre como essas questões da História e Cultura do povo afro-brasileiro e até mesmo o índio descendente é tratada ou fazem questão de velar isso dentro das escolas. A gente sofre um processo de apagamento cultural muito grande. Mas que bom que existem grupos como o Crespo e Cacheados, né? Que mantém viva a memória, que pesquisa, que aprofunda, que discute, isso é o mais importante, que respeita, que agrega, né? Vamos então repetir a programação? A programação acontece... É, então a programação, galera, é aberta, tá? Pra todo mundo. Dia 16, você, acadêmico ou estudante secundarista que deseja adquirir um certificado e conhecimento, que é o mais importante acerca disso, para a desconstrução dos ideais de preconceito e entre outras questões. Dia 16, no Memorial da Balaiada, né? A partir das 16 horas, a gente vai estar lá com o nosso seminário. Vai ser um momento exclusivo para discussões, como já mostra aí a nossa arte, né? Relações de racismo, gênero e negritude no município de Caxias. Contamos com três palestrantes incríveis, três mulheres maravilhosas, que fazem estudos acerca dessas temáticas. E no dia 17, que vai ser a nossa feira, lá no hall do Centro de Cultura, a partir das 14 horas da tarde, é um evento aberto, com apresentações artísticas, corte de cabelo, pintura, maquiagem, desfile, limpeza de pele e muita dança, muita arte para todo mundo conhecer um pouquinho mais e exaltar a consciência negra. Afinal, por infelicidade do destino, o nosso representante maior acabou de cancelar o feriado, que não era bem assim que nós veríamos, né? Não era bem assim que nós víamos o 20 de setembro, ou 20 de novembro, desculpem, e nem então somente o 13 de maio. Essas datas não são comemorativas para fim de você ficar em casa descansando, mas sim para conscientizar e discutir todas essas questões que englobam aí o universo da negritude. Deixa eu contar uma coisa aqui, mim e da minha família, para vocês, que é interessante sobre o crespo de Caxias. A avó da minha esposa era branca e o esposo da... aliás, a avó da minha mulher, né, era branca e o esposo dela, o avô da minha esposa, né, era negro, bem negro. E a minha sogra, que é a mãe da minha esposa, é negra, né, não precisava nem um moreno, embora um era branco, depois a minha sogra casou com um homem branco dos olhos verdes, e ela é bem negra, e minha esposa é morena, como você. Quando eu me apaixonei por minha mulher, que a gente pensou em casar e que a gente casou, eu sonhava, sempre sonhei ter filhos, eu sonhava ter uma neném, eu pensei que a minha neném, e eu sonhava com isso, ela havia uma neném morena do cabelo cacheado, só que por obra da natureza, gente, o que a gente pode fazer na natureza? A minha neném nasceu branquela, puxando só para a parte da minha esposa, já o menino nasceu um pouco mais moreno, mas eu achei muito interessante que eu sonhava ver, mas mesmo assim o cabelo dela é um pouco cacheado, né, mas são coisas assim muito interessantes, são coisas do sincretismo, o Brasil tem toda, aliás, tem toda essa junção de raça, que tinha que ver com a raiva de curiosidade. É, a gente é um país literalmente miscigenado. A miscigenação é a união de todas essas raças, é realmente a miscigenação. E aqui no Brasil não tem ninguém totalmente branco. Se a gente for olhar, todos nós temos sangue de negro. Sim, quando se trata nessa questão de dizer quem é negro, quem é branco, quem é carfuso, quem é nativo, quando se trata aqui do nosso país é um tanto confuso, porque tem a famosa autodeclaração do IBGE. Aí a pessoa vai lá e diz, eu sou moreno, eu sou morena, eu sou marrom bombom, eu sou chocolate. E isso dificulta a gente ter um dado estatístico preciso dessa população negra. De uma forma assim bem alta, nós negros e negras compomos 54% da população do nosso país. Os outros estão entre brancos, caboclos, que é o índio com o negro, e as pessoas que são de outras origens, classificações de coloração dentro do espectro dos escurinhos. Mas no final das contas, eu com essa coloração aqui, que no meu registro está lá pardo, que pardo para a gente é papel, viu gente? Eu me autodeclaro negro. Não importa se você tem menos ou mais melanina na sua pele. No filme, nas declarações, ele coloca pardo também. É, aí nos processos de vestibulares, em emprego, tem esse registro de autodeclaração. E é importante todo mundo ter essa questão da sua consciência racial, você entender a que grupo você pertence racialmente, não para provar para ninguém, mas para que você se autoconheça e também para facilitar os seus acessos dentro de espaços, seja ele uma escola, ou uma universidade, um emprego e qualquer outro lugar que você vá. Gente, que satisfação ter recebido vocês aqui. Parabéns pelo grupo, parabéns pela trajetória, que essa trajetória continue fazendo com que as pessoas somem, com que as pessoas se entendam, com que as pessoas realmente se aprofundem no conhecimento e sempre para o bem de todos. Um grande abraço. Nós que agradecemos o espaço. Parabéns pelo look, viu? Obrigado. Gostei. Obrigado. Repete o nome, por favor. Kaftan. É o Kaftan? É. Que legal. Parabéns. Vocês podem acompanhar a sua produção por ali. Um grande abraço. Ainda estou nessa câmera aqui, até porque o pessoal passa pela frente dessa outra. Daniela, querido, um abraço para você. Desculpa, eu fiquei ligando na hora do programa, né? Mas depois o Araúto me atendeu direitinho. É, eu estava tentando tirar uma dúvida com ele. E hoje, viva o Araúto, que eu consegui a nossa gravata chegada dele, né? Estava ali, eu esqueci a minha e peguei. Tiago, meu querido, como é que você está? Gostou do bolinho de camarão? Ah, você comeu, foi de carne. É, o Tiago é daqueles amigos que eu tenho, que eu às vezes ligo para ele. Tiago, vamos tomar um lanche. Pronto, pois agora já sei. Não é não, Tiago? A gente vai bater uma caixa aí, quando eu digo para alguém dormindo. Gente, vamos tomar um lanche. Aí conversa, né? É, é muito legal. E ontem eu estava ali onde tinha uma coxinha de camarão. Ah, mas é bom demais. Eita, breve eu te chamo também, Daniela. Olha, você que está ligado conosco. Diga agora para mim, produção, por favor. Deixa eu falar dos destaques do portal, não é? Olha, você que está ligado conosco, o portal guanare.com.br, para onde converge todo o material produzido pelo nosso departamento de jornalismo. Aqui você encontra também um link para você acessar a Rádio Guanare FM. E olha só, presta atenção, que uma das principais, dos principais destaques de hoje. Olha, aqui é a rádio. Quando você acessa ali, já abre a rádio, viu? Não é legal? Você ouve em qualquer lugar. Não é preciso antena, não é preciso... Eita, mas é bom! Aí você volta para o portal, porque no portal guanare.com.br é uma das principais notícias de hoje. Ações de prevenção contra o vírus da raiva são intensificadas em Caxias. A Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Vigilância em Zonoso, VZ, continua intensificando os trabalhos de prevenção e rastreamento dos ataques de raposas na zona rural do município, tendo em vista a confirmação da circulação do vírus da raiva. Abre aspas. Temos nos preocupado em correr atrás para corrigir a situação e estamos fazendo nosso papel, sendo vigilantes e investigando, além de conscientizar a população para que o vírus da raiva não afete humanos. Já temos muitas parcerias, mas precisamos de muito mais, diz Nathanael do Reis, coordenador da UVZ. Uma reunião ocorrida no auditório da UVZ alinhou as ações de combate à doença no período de 2019 a 2020, onde estiveram presentes a Secretária Municipal de Saúde, Socorro Melo, Secretária Municipal de Agricultura, Luciana Soares, Vigilância Epidemiológica, Atenção Primária em Saúde, AGED, Agentes de Combate a Endemias, além de técnicos de Timon e Caxias. Abre aspas. Os agentes comunitários de saúde têm sido muito importantes, ressaltamos que a população deve estar atenta aos casos de ataques, caso encontre uma raposa morta, deve comunicar a Vigilância Epidemiológica, a UVZ. Nessa parte é mais com o humano, ou seja, o atendimento imediato logo após um ataque ou contato com a raposa, explica Verônica Aragão, coordenadora municipal da Vigilância Epidemiológica. Um plano emergencial de intensificação das ações de vigilância, controle e prevenção da raiva, foi elaborado descrevendo, dentro de suas atribuições, estratégias e parcerias, Ao todo, 24 localidades da zona rural tiveram resistos de comportamentos atípicos dos peitos, de raposas e ataques a humanos e animais, inclusive por morcego, sendo sete ataques a humanos. Sabe que parabéns, a UVZ? Eu estava lendo esse textão todinho, sabe o que eu estava me lembrando? Quando eu estudava o ensino fundamental. Primeiro, parabenizar aqui o pessoal da UVZ. Que legal, parabéns. Quando eu estudava o oitavo ano, a gente lia muitas obras literárias, eu conheci, vixi, Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, uma opção de autores nessa época. E a gente fazia muita leitura em sala. E lá na escola que eu estudava em São Luís, tinham dois leitores que disputavam, assim sabe, a professora sempre fazia aqueles pequenos concursos de leitura e nós éramos os mais proeminentes. Era eu e outro caxiense, um amigo meu chamado Marlon. O Marlon era daqui de Caxias, bem que do Cangaleiro. Eu nunca mais ouvi falar desse rapaz. Nós estudamos no colégio CIP em 1988 e 1989. 87, 88 e 89. E aí o Marlon era bem alto, eu estudei mais especificamente com ele em 88. E se alguém um dia conhecia um Marlon que mora no Cangaleiro, que já morou em São Luís, se eu era Marlon, se eu era Marlon, é rapaz, foi meu colega de aula. E era um leitor também excelente. Pegava um texto, mas a gente pega aqui, era legal. Me lembrei por causa do tamanho do texto. Mas bem informado, bem legal, com muitos detalhes. Essa questão das raposas é uma preocupação grande, porque tem aparecido raposas com sintomas de que estariam infectadas aí pela raiva. E é uma coisa muito perigosa. Agora, se eu disser pra você uma coisa interessante que aconteceu aqui em Caxias esse final de semana, não apareceu um porco espinho dentro da casa gulaca, que o bombeiro teve que buscar o porco espinho? Rapaz, eu vou lhe dizer que é um negócio assim, obrigado, né? Pois um porco espinho apareceu numa casa. É verdade. E aí causou aquela confusão danada, confusão grande. Tiveram que chamar o corpo de bombeiro, né? E aí, depois do corpo de bombeiro lá, foi lá no bairro do Pai Geraldo, né? Um porco espinho foi capturado, resgatado por bombeiro de uma residência. O corpo de bombeiro foi acionado por volta das 9h30. E aí, no local, realizou a captura do porco espinho. O animal foi solto na reserva do Iamum. E eu não sabia que porco espinho subia em pau. Você chegou a ver o vídeo, ô, Valbinho? Viu? Viu não, né? Menina, eu fiquei encabulado. Depois você bota o porco espinho. Vamos tentar mandar pra ti, viu? Pois o porco que tu chegou a ver, Alexandre, esse porco espinho. E eu não sabia que porco espinho subia em pau, não. Que sobe é outro bicho, né? Que é porco espinho, né? Porco. A pessoa pensa que vai correr, né? Mas o porco espinho não é bem parecido com o porco. Vocês estão engraçadérrimas aí, sentadas. Imaginou, gente, você encontra um porco espinho na sua casa? Hein? Titela, se você encontra um porco espinho, como é que você faz? Você mata, mas não pode ter que chamar o bombeiro. Ah, meu Deus do céu. Como eu faço agora, Alexandre? Chama o intervalo? Vamos fazer um intervalo comercial, que daqui a pouco a gente volta com muito mais informações. É um minuto, a gente volta já. É verdade. Olha, em tempos de tablets, celulares e outros eletrônicos, como principais atividades de lazer e passatempo, um divertimento tradicional rouba a atenção e atrai olhares iluminados de crianças e adultos. A magia do supercirco, que chegou a Caxias, está encantando todos os caixenses. Vamos saber mais detalhes com o repórter Jardel Almeida. Alô, Jardel, que coisa boa, o circo chegou! Supercirco está em Caxias, no parque da cidade, ó, e o aqui dentro do Globo da Morte. Adrenalina pura, viu? Não é fácil, porque aqui é um número bastante perigoso. E agora eu vou falar com ele. Tudo bem? Começa o nome. Opa, Victor Feitosa, meu nome. Victor, esse número aqui é um dos números mais que deixa as pessoas aí à flor da pele. Não é para você que fica aqui dentro. Como é que funciona? É muita adrenalina também? Rapaz, aqui é do começo ao fim a adrenalina total, né? Tem um pênis parcial e o Globo da Morte aqui. Bicho, aqui é... Como é que se diz? É a flor da pele, né? Tudo na adrenalina aqui é total. Você rodando, a moto indo para cima, para baixo, para todo canto aqui, a galera vai à loucura, galera. E hoje eu fiquei aqui dentro, né? Ainda bem que a gente parou por aqui, porque... Não vou ter coragem não, viu? De continuar aqui, porque, para falar a verdade, você falou que às vezes tem pessoas que ficam aqui, né? Que faz parte do número também, né? Isso, isso, isso. Até que você vai ter que vir um dia à noite aqui para ficar aqui no meio, né? Vai ter que vir um dia à noite, a gente vai anunciar certinho ainda, anunciar na televisão lá, para você vir para cá. E no dia à noite, para você ficar aqui no meio para me rodar. Rapaz, tem que ter muita coragem, viu? Porque não é fácil não. Porque, como eu falei anteriormente, é um número bastante difícil e perigoso, né? É, aqui é uma falha mecânica ou uma falha humana aqui é fatal. Aqui é lona, né? Quando uma falha mecânica ou humana aqui, o cara cai na hora. Eu acho que eu vou sair daqui, né? É melhor. Beleza, vou deixar ele aqui porque está fazendo aqui o treinamento, porque daqui a pouco, logo mais à noite, tem mais uma edição do Super Circo aqui em Caxias. E você, claro, é o nosso convidado todo especial. Bora fazer o convite para o povo de casa. Olha, pessoal, eu venho aqui convidar vocês ao circo. Tem vários palhaços, tem bailarinas, tem malabaristas, equilibristas, lindas garotas, tem o Globo da Morte. Vocês vão adorar o Globo da Morte. É adrenalina total. A galera fica esperando do começo ao fim para o Globo da Morte, tá bom, pessoal? Então, você não vai se arrepender. Preços populares, tá bom, pessoal? Para a galera, todo mundo assistiu, isso fica aí, tá bom? Todos os dias, às 8 horas da noite. Sábados, domingos e feriados, tem dois espetáculos. Às 5 da tarde e às 8 horas da noite, tá bom? Só para finalizar aqui, para você, como é que é essa rotina de viver e trabalhar no circo? Que moral no circo, praticamente? Rapaz, é aquele negócio, né? Quando você faz o que gosta, você não trabalha, né? Você só se diverte, isso mesmo. Então, aqui é assim, aqui é o seguinte, a gente levanta e bota as propagandas no dia a dia. Aí, a gente faz as obrigações do circo, é limpar o circo, né? Limpar as cadeiras todo dia, para o pessoal vir e estar tudo certinho, né? Fazer manutenção no circo, fazer uma pintura, um negócio. Sempre tem que ter a manutenção de tudo, né? Sempre tem que ter a manutenção de tudo. Aí, ajeita uma moto, ajeita isso, fazer a manutenção numa moto, fazer alguma coisa, né? Essa é só a nossa rotina, né? Sempre tem que estar fazendo manutenção para o pessoal vir para o circo e achar que é um negócio bonito, bem legal. Então, a arte do circo, né? O brilho do circo, a gente tem que estar fazendo o dia a dia aqui. Valeu, cara. Muito obrigado. Olha só, Globo da Morte é para quem tem coragem. Eu já não tenho aqui, vou sair, porque logo mais à noite vai ter também a apresentação da galinha pintadinha aqui no palco. E também, ó, a Peppa Pig, que já está por aqui também, né? A Peppa, já está por aqui, Júnior? Bora mostrar aqui também, ó, a Peppa hoje à noite vai animar aqui as crianças no super circo aqui de Caxias. Está por aqui? Então, você logo mais à noite tem que vir para cá, trazer a família, se divertir e curtir muito, porque o circo é magia, é alegria e muita diversão. Hoje vai ter a galinha pintadinha, a Peppa. Traga suas crianças, traga elas para ser feliz aqui no circo, aqui em Caxias, com apoio da Prefeitura e da Secretaria, que está nos apoiando. Então, venham, venham ver e crer. Com imagem de Júnior Viana, Jardel Meida, para a TV Guanaré. Eu vou lá também no circo, eita, mas é bom. Olha, presta atenção, você que está ligado comigo, presta atenção, porque todo mundo quer trabalhar, mas para você trabalhar, você precisa ter realmente uma preparação. É, e o Grupo Norte Flores traz para você o curso de máquinas pesadas. Olha, presta atenção, o curso de máquinas pesadas, com aulas teóricas e práticas, com simulador, aula no próprio trator, na própria máquina que você vai aprender. É, tem curso para empilhadeira, tem curso para enxerdeira, são vários, são máquinas pesadas. Então, você faz o curso, você sai de lá, com realmente, já o contato direto com a máquina, você sai com a carteirinha, até com indicação de emprego. Olha, indicação, é emprego garantido, indicação. Você não pode perder em Caxias. Que legal, solta o VT completo que eu quero ver também. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Estou aqui. Estou aqui. Lembrei daquela música de Roberto do Cássio, você conhece? Estou aqui, né? Estou aqui. Seja bem-vinda a você. Você conhece, não conhece? Ó, gente, eu cheguei de novo atrasado. Chegou, Paulo. Chegou atrasado porque quis. Eu quase todos os dias eu me atraso, é a Ponte Rio, Niterói. Já passa lá no RH, vem que não acaba aqui. Com o metrô. Ô, verdade. Onde que é? Que dia é? Que hora é? Conta pra gente como é estar se sentindo hoje no Deus. É, eu estou completando. Já lhe dei um abraço. Obrigada. Já botei no grupo, a gente já colocou. Obrigada a todos vocês, gente. Que me parabenizaram. Hoje eu estou... A gente se sente... É assim, se sente... No meu pensamento, a gente tem gratidão, né? Eu só sinto gratidão. Porque a qualquer momento, Deus pode chamar a gente, né? Estar vivo é tão bom. Então, estar vivo é muito bom. Só isso que eu sinto, né? O resto é destino. O Júnior disse que é um dia a mais e um dia a menos, é? É um dia a mais de vida e um dia a menos, mas lá na frente, né? É assim? O carneiro lá da fazenda, lá deu o pé. Já mandamos matar. E o boi? Também. E a paca, o porco, o bode, o tatu. Não é o porco de espinca encontrar, não. Porque o porco de espinca, ela queria matar, botar lá na reserva do Yamun. Não pode matar. Não pode. Tu queria matar, dito. Não, eu falei que era pra não matar. Que não pode matar. Ela não gosta de animais. Tu gosta de animais? Olha, eu quero agradecer. Eu gosto do Júnior. Meu amigo Roberto Maia, a gravata é do Roberto Maia. Ai, é? É. Bonita, né? Eu esqueci minha gravata, a Alexandra, eu esqueci minha gravata. Bora dar a gravata lá no camarim. Tinha só, tinha sanguíneo. Tá bonita. Aí eu botei, aí ele botou. Pode ficar com ela, amiga. É largona, tradicional. Eu gosto da... Mas tá bonita. Tá valendo, rapaz. O rosinha, né? Ficou legal. Um abraço, Roberto. Parece aquela gente. Eu tenho uma dessa cor, só um pouco mais... Tu gosta mais grossa, assim? A gravata, sério, grossa ou fina? A gravata, assim. Grossa e fina. Irrível. Eu gosto de gravata como? Grossa, fina? Não, essa aqui ela não é rosa. Essa aqui ela é cor de sorvete. Não, mas... Merda serenada. Do povo, que a gente ia dar o abraço do povo. Cadê o abraço do povo? O povo que tá ligado com a gente. Eita, rapaz. Ninguém vai mandar parabéns pra mim. Quem fez algum bicho aí passando, bota as fotos aqui e manda o endereço pra gente. O bicho aí, o bolo. É, o churrasco. Algum churrasco pra gente. Gente, se tiver, convida pra gente ir. A Alexandra tá ajeitando ali, tá ajeitando ali o recado. Até o aniversário é meu, não sei. Mulher, mas eu não posso ir comer. Coloca o telefone de novo, por favor, aí, Val. 98156... 98156... 98156... É pra você participar. De top. É, exatamente. Parabéns pra você Nessa data querida Com muitas séries Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Vem, Janel. Pra alegrar nossas almas A longa da paisano Uma salva de palmas Só assim o pessoal vê o tamanho da camisa do Thiago Obrigada, Jardel Vem, vem tripa Eu tô chamando, por favor Tripa seca Vem, vem tripa seca Deixa eu dizer, ó, hoje, hoje, vocês me pegaram Sabe por quê? Porque todo mundo aqui que faz aniversário, a gente faz um bolinho, né? E sempre a gente chama pra uma sala E é sempre de manhã E hoje eu esperei, eu digo, não, não vai ter nada de bolajão, eu vou ir embora Eu nem vinha Eu nem vinha Não, tava triste, não Eu entendo Mas eu estou muito feliz em saber que vocês Aqui são meus amigos de verdade E o bolo é de verdade, viu? O bolo é de verdade O bolo é de verdade Tem um bolo que me dá da faz aí, que é de papelão? Acai, vai te dar Fizopor Olha, essa aqui é a dona Bruna, meu Deus Olha essa mulher Olha a Bruna Essa aqui é a Bruna, é a moça do portal, viu gente? Essa é a mulher que escreve pra gente, rapaz Muita gente Aqui é a Dani, que é o pessoal da... é a produtora do programa da tarde É o nosso cinegrafista O Jago O Carlinho também, que é do portal Também da FM E o Jadel, que a cara já é manjada, né gente? Vem pra cá, Massinha Vem, Alexandra, pra cá Massinha Vem pra cá, obrigada Essa aqui é a Massinha Essa aqui é aquela moça que fala no FM É a tarde do meu programa E também é do portal, né? E tem mais gente Vem pra cá, gente Vem aqui todo mundo Pra apresentar aqui Dá um tempinho aí, ó Vem cá, Val Vem cá, Juninho Leite Bora Chama o Juninho Leite, ó É, Juninho, vem cá, Juninho Vem, Juninho, vem Não, Juninho, vem Não te governa, rapaz Alexandra Bora Esse aqui é o Juninho Leite Ó, o nosso cinegrafista gato Vocês sabem de concordar comigo, né galera? Ele fica ali de trás das câmeras, né? Aí lá tem o suíter Tem o Plinho Tem também o Valbinho Tem a Alexandra Que isso aqui também é dentro dela Que eu sei que é Você vai dar o microfone pro Jardel Quem é mais que tá ali? Vai discutir O Eric, né? Sim, o Eric Daniel, por favor Vai, Daniel Ô, meu Deus Se vieram falar Fala em nome da equipe aí Vou falar aqui, né? Com quem será, é? Então assim, dá um amor de pessoa Todas as vezes que a gente chega aqui Ela tá com esse sorrisão aí Que eu disse pra ela Não deixar de sorrir assim Só o quê? Só quando perdeu Quando perdeu Porque a alegria dela Contagia, né? Todo mundo que está em volta dela Então, nós desejamos a você Um feliz aniversário Que Deus te abençoe Muitos anos de vida Sucesso Paz, tá? Que Deus possa Cobrir de bênção É verdade E que ele possa conceder a você Todos os seus sonhos Pronto Discurso em nome da produção Em nome da equipe Rapaz, eu não queria falar muito Não, porque minha garganta tá muito boa, né? Mas só dar os parabéns, viu, Cida? A Cida, o trabalho que ela faz aqui em Caxias É um trabalho inovador É um trabalho único também Então, pelo profissionalismo Parabéns, viu, Cida? Continue aí levando alegria Divertendo esse povo aí Que tanto gosta de você Parabéns Na cara do Lutece É o rapaz que produz A língua de matéria É o Lutece, ele é o cara É eu mesmo É, eu queria parabenizar a Cida, né? Que Deus lhe abençoe Que continue essa pessoa Sempre gente boa Você que é o up da TV Você chega com essa alegria Com esse alto astral Então você é tudo de bom aqui Eu tenho parabéns Muitos anos de vida Saúde e sucesso Obrigadão Fala um oi, amiga Pra eu Parabéns, Cida Você é especial Você transmite energias boas Apesar de pouco tempo Ter o conhecido Pouco convívio Mas você é especial Muitas bênçãos na sua vida Ela parece uma mão Não pode Ô, pronto Minha menina estiver assistindo Vai ter um olhar Olha ela Olha aí Primeiramente, né Cida A gente fica muito feliz Em saber que você faz parte Da nossa equipe Em poder contar com sua amizade Sua parceria Dizer que todos nós Admiramos seu trabalho Sempre levando alegria ao público E a todos aqui E eu só lhe desejo felicidade Paz, sucesso Tudo de bom Que você merece Um mundo de felicidade Todos Agora sua melhor amiga E eu só lhe desejo Alexandra Quando eu conheci a Cida Eu ainda vendia Dindim no centro Era uma das minhas melhores clientes Todo dia a Cida comparava Dindim Todo dia eu tinha que ir lá onde ela Que ela tem Comparava Dindim Era, ficava estressada No dia que eu não aparecia E eu já sabia Que ela era uma pessoa muito especial Eu até comento com uma amiga Que a gente tem em comum Que eu trabalho com ela Que era Que Quero que você continue sendo Sempre essa pessoa maravilhosa Obrigada Que você é Cida Trazendo alegria Que Deus te cubra de bênção Só quanto ela mais Tua língua Que tua língua é Nervosa Obrigada Gente, nada que a Tidela falou É verdade Ela deseja tudo o contrário Pra mim Era só um plano Você vê, não vê? Pois obrigada, viu gente Esse bolo aqui é pra todos nós Já já a gente vai comer Opa Parabéns mais uma vez Fica rodovendo aniversário É ano do outro Intervalo, né? A gente faz agora o intervalo Que a gente vai comer o bolo Vamos comer o bolo Vai dar cara o bolo Vai lá E a gente volta já Vamos meter o bolo Na cara da Cida Beleza, você que tá ligado conosco Quero mandar um abraço também Pra Cleia Nossa coleguinha da Pastoral da Comunicação Que é daqui da paróquia Nossa Senhora das Graças Que nos ajuda aqui Com o programa O Povo de Deus Com o Padre Ribamar Que tá aniversariando hoje também Ela é namorada do Thiago Viu? Tá vendo? A namorada do Thiago Tá aniversariando hoje também Rapaz, seu teu aniversário Hoje aqui Já comprou o presente Pronto Olha Vamos de informação Você que tá ligado com você que tá ligado conosco Mais uma vez muito obrigado pelo seu carinho São nesse momento em Caxias 13 horas e mais 51 minutos Foi aprovado pela Câmara Municipal de Caxias O projeto de lei de autoria do vereador Catulé Que cria o Dia Municipal da Menina Que será comemorado no dia 11 de outubro Mesma data em que também é comemorado o Dia Mundial da Menina O repórter Julimar Silva vai trazer mais detalhes desse projeto Vai lá Julimar A Câmara Municipal de Caxias também aprovou nesta segunda-feira De autoria do vereador Tevi A concessão do título de cidadania caxiense Ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão Luiz Gonzaga Martins Que deve estar em Caxias no próximo dia 13 de novembro Onde vai inaugurar na cidade do Judiciário Uma unidade do Ministério Público Ocasião em que deve receber O título de cidadania caxiense na Câmara Municipal Outro assunto que ganhou destaque na Câmara Foi o mirante da balaiada Que é um dos finalistas do Prêmio Nacional do Turismo Que será divulgado no próximo dia 5 de dezembro Em Belo Horizonte Pelo Ministério do Turismo E no próximo, no final do ano Agora, no 4 de dezembro de 2019 Agora é um concurso Ali na cidade de Belo Horizonte E nosso mirante da balaiada Esse cartão portão de nossa cidade Está concorrendo E Caxias está de parabéns Agora no cenário nacional Em relação ao mirante da balaiada Parabéns Caxias Parabéns do prefeito argentino Parabéns do prefeito argentino Outro projeto de lei que também foi aprovado pela Câmara Municipal de Autoria do Vereador Catulé Cria o Dia Municipal da Menina Que será comemorado no dia 11 de outubro Mesma data em que é comemorado o Dia Internacional da Menina O projeto ganhou relevância após o desenvolvimento com êxito em Caxias No ano de 2019 Da campanha A menina hashtag meninas ocupam Que oportunizou a 40 meninas Sendo 30 da zona urbana e 10 da zona rural A ocupação de cargos Tanto no setor público quanto no setor privado Fazendo com que as meninas Compreendessem que podem sim Lutar pelos seus direitos E realizarem seus sonhos A coordenadora municipal de juventude Cátia Braga Esteve na Câmara Municipal E agradeceu pela aprovação É fechar o nosso mês de outubro Das atividades meninas ocupam Com um gesto bem concreto De agora reconhecer o 11 de outubro Que é então celebrado o Dia Internacional da Menina Agora como o Dia Municipal da Menina Nós esta casa é para atendermos A solicitação Daqueles que se acham merecedor E essas que fazem A coordenação de juventude São merecedoras do nosso respeito Que reconhecemos o grande trabalho Que eles fazem É isso aí A você que está ligado conosco Sempre um grande abraço Muito obrigado pelo carinho A Câmara Municipal de Caxias Tem votado projetos De interesse da população Tem também Estado em sintonia Com a administração municipal Naqueles assuntos que são De interesse da população Já desde quando eu entrevistava Inclusive aqui Falava com os vereadores Falava dessa relação Entre a Prefeitura E a Câmara Municipal Enfim Que a Câmara Municipal É um poder independente É um dos três poderes Nós temos o poder executivo O legislativo e o judiciário E o poder legislativo em Caxias Está realmente fazendo um trabalho Realmente que tem sido motivo aí De reconhecimento pela população Quero aqui abraçar carinhosamente O vereador Catulé Que é presidente Que é um político Ele diz inclusive o seguinte Olha Eu sou um político por natureza Porque ele é também formado em economia Mas sempre teve essa aptidão E é realmente um político muito habilidoso Um orador excepcional E uma pessoa muito equilibrada E muito respeitada Pela sua atuação política Então parabéns a todos os vereadores Por esse projeto que foi aprovado Eu reconheço também Reconhecimento também De um projeto que já existe em Caxias E que prova para as meninas Que elas podem sim Alcançar os lugares na sociedade É claro Que isso também fica de exemplo Para que todos se Para que todas Se esforcem Estudem É verdade Porque as mulheres Elas têm cada vez mais conquistado Espaço na sociedade E é necessário Que haja realmente A conscientização Para que elas possam ascender E que elas também Possam se esforçar Que imagem bonita Saí quando elas foram lá Assumir a prefeitura Tem também aqui Com o pessoal da nossa emissora Não tem? Com a Cláudia Brasil Enfim A você que ficou ligado conosco Um grande abraço A gente está chegando No final do programa, né? Ainda tem Pancrédito? Tem? Ah, deixa eu falar da Pancrédito Olha, Pancrédito é onde você Consegue resolver os seus problemas Conseguir aquele dinheiro Para realizar seu sonho Ah, você quer começar um novo projeto? Você está precisando de dinheiro? Vem para cá Ninguém lhe oferece mais Até 12 mil reais Tem também A possibilidade de você fazer A portabilidade De você fazer a compra de dívida Lembrando que a portabilidade É uma modalidade nova Muito interessante Muito menos complicada Do que aí A compra de dívida Mas também Trabalhamos com compra de dívida Compre de dívida Portabilidade Você é aposentado Pensionista Funcionário público federal Estadual Precisou de dinheiro? Vem para Pancrédito Ao lado do Ministério Público Em frente ao Excelso Hotel Tchau Beleza, você que ficou ligado conosco, um grande abraço, fiquemos com Deus. Vem aí agora o povo de Deus e amanhã a gente retorna com mais uma Hora do Povo. Fiquemos com Deus. Parabéns Cida, parabéns Cicino Mutirão, parabéns Cleia, parabéns a todos que aniversariaram hoje. Grande abraço, fiquemos com Deus. Bora, bora, senhor menino, vai lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma